O Salmo de número 90 é um Salmo que descreve a realidade, sem meneios, sem miandros, sem rodeios. É provavelmente o único Salmo do Saltério escrito por Moisés, apesar de Moisés ser o maior escritor do Antigo Testamento. Visto que ele escreveu o Pentateuco. E nós encontramos outros Salmos no Pentateuco. Mas aqui está o único Salmo escrito por Moisés no Saltério. É o primeiro Salmo do quarto livro dos Salmos, composto por 16 Salmos, que vai do Salmo de número 90 ao Salmo de número 106. Este é um Salmo litúrgico, é um Salmo que orienta o povo de Deus como adorá-lo. Este Salmo provavelmente tenha sido escrito na última parte da vida de Moisés. Moisés viveu só, 120 anos, mas não morreu velho. Ele ainda tinha os seus olhos perfeitos. Subiu a um alto monte, eu subi neste monte que Moisés subiu. Eu cheguei na metade, eu já estava com meio metro de língua de fora. E ele subiu até o topo do monte. E dali ele enxerga a cidade mais antiga da civilização humana, que é a cidade de Jericó. Os arqueólogos ainda estão aprofundando e descobrindo cerca de 27 ou 26 civilizações diferentes na cidade de Jericó. Nas cercanias do Rio Jordão, onde o Rio Jordão praticamente se extingue para desembocar no Mar Morto. Ele olha para aquela cidade que é a cidade onde começa a trajetória de Canaã. A cidade, o lugar onde Deus havia prometido que o povo haveria de entrar. Cerca de 38 quilômetros da cidade de Jerusalém, subindo pelo deserto de Judá. Ele comete um pecado contra Deus e por causa deste pecado, Deus determina, você não entrará na terra prometida. E o pecado foi este. Que Deus havia determinado que ele falasse com a rocha. E da rocha brotasse água. Mas ele está pressionado por um povo aborrecido. Um povo que produz, na verdade, grande tensão. Moisés, nos tiraste lá do Egito. Pelo menos no Egito nós tínhamos pepino, cebola, carne. Nos trouxeste aqui para esta terra, para este deserto. Não tem nem água. O maná é que nós comemos. A palavra maná significa exatamente isto. O que é isto? Então eles comiam de manhã, no café da manhã, o que é isto? Na hora do almoço, o que é isto? O que nós vamos ter para o jantar? Vamos ter? O que é isto? E o povo fica aborrecido. E Moisés, então, perde a paciência. E ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha por duas vezes. E mais tarde nós encontramos a razão do seu pecado. Por causa daquilo que nos é dito na carta aos hebreus. A rocha era Cristo. Moisés, então, não entra na terra prometida. Moisés viveu três diferentes momentos na sua vida. Cada momento de 40 anos. O primeiro momento, como filho da filha de Faraó. Nas benesses daquele grande império. O império egípcio. Pompa e circunstância. Provavelmente, segundo alguns historiadores, Moisés era um poliglota. Falava pelo menos cinco línguas diferentes. Moisés, seu nome, porque foi tirado das águas. Até que, pelo fato de correr nas suas veias sangue judeu, ele vê um egípcio maltratando o seu patrício. E ele, então, toma para si a justiça em suas próprias mãos. Mata o egípcio. E imagina que tinha cometido um crime perfeito. Qual o quê? Ele enterra o egípcio na areia. É descoberto daqui a pouco. E aí, então, ele está debaixo da ira de Faraó. E ele foge para o deserto de Midian. E aí começam os 40 segundos anos da vida de Moisés. No deserto de Midian, ele que provavelmente era um guapo rapaz. 40 anos, mas era muito elegante, muito bonito, solteirão. Encontra com a filha de Getro. E eles se casam. E ele passa a ser um dos colaboradores de Getro como pastor de ovelhas. Ele vê um fenômeno constante que até hoje existe em certos lugares, especialmente no deserto de Midian, que espinheiros tórridos, ressecados, são empurrados pelo vento. E no atrito com areia escaldante, eles entram em combustão e faz assim. E vira pó. Mas, de repente, ele vê uma sarça, um espinheiro, que também pega fogo e não se consome. Nectamem consomebatur. Do nosso brasão antigo, tão bonito. Ele, então, admirado, se aproxima do espinheiro, da sarça. E a sua surpresa agora é ainda maior. Porque, do meio da sarça, uma voz. Era a voz do próprio Deus, numa teofania, numa aparição através de elementos da natureza. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar onde estás é terra santa. E Deus lhe dá, então, a mais importante de todas as incumbências. Para que ele seja como um instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo de Israel, do tacão do Egito. Ele fica, pura e simplesmente, abestalhado. Apavorado. Treme. E ele diz assim. Eu não tenho nem condições. Eu sou gago. Quem é que eu anunciarei? Então, Deus diz a ele e revela a ele o nome pelo qual ele haveria de ser conhecido perpetuamente. Eu sou o que sou. Te enviei. E por este nome, haverei de ser conhecido perpetuamente. Ou melhor, eu sou a origem de tudo. E não tenho origem em nada. Sou o criador de todo o universo. E eu não sou criado por nada. É o único ser que pode dizer a respeito de si mesmo. Eu sou o que sou. Todos nós vivemos sob os auspícios de Deus. Em Deus nós respiramos. Em Deus nós existimos. Em Deus nós nos movemos. E aí ele começa este salmo. Na parte final da sua jornada. Provavelmente nos dias finais de sua vida. Neste alto monte, provavelmente pega a sua harpa. Provavelmente ele fosse um compositor também. Porque os salmos não foram escritos para serem lidos. Eles foram escritos para serem cantados. Infelizmente perdeu-se na poeira dos tempos a melodia desses salmos. Mas a gente lê o salmo e a gente parece que readquire novamente. A grandeza, a reverência que esses salmos nos fazem viver na presença do Deus Todo-Poderoso. É um salmo litúrgico. E a liturgia começa desta forma. Senhor. O culto começa deste jeito. O culto começa, na verdade, com o senso da presença de Deus. Via de regra, meus irmãos, nós entramos para o templo. Para um ajuntamento como este. Meio apachorrentamente. Mas o culto tem que nos levar a este senso. Estamos na presença de Deus. Deus nos juntou aqui nesta manhã. Senhor. Tu tens sido o nosso refúgio. Em outras palavras. Ó Deus, Tu és a nossa casa. Em Ti nós existimos. Em Ti nós nos movemos. Em Ti nós respiramos. De Ti somos geração. É isto que o apóstolo Paulo afirma anos depois. Perante os filósofos atenienses ali no Areópago. Vivemos, portanto, sobre os auspícios de Deus. Isto foi assim com o meu pai. Foi assim com o pai do meu pai. Foi assim com o pai do pai do pai do meu pai. Com o meu avô. Com o meu tataravô. Com o meu... É assim. De geração em geração. E pelo fato de não termos, na verdade, ideia de quem é Deus. Deus se revela através de analogias. Porque grande parte dos atributos que nós conhecemos a respeito de Deus vem pela negativa. Nós sabemos aquilo que Deus não é. Deus é infinito. Ele não é finito. Mas nós não sabemos, na verdade, porque nós não podemos olhar para Deus diretamente. Então, para nos ajudar a compreendermos a grandeza de Deus, ele faz algumas analogias. E a primeira analogia é com a criação. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo. É claro que aqui em São Paulo, como acontece também em Belo Horizonte, a gente não olha mais para o céu. Não é verdade? As luzes são tão intensas que a gente perde a referência do brilho da abóboda celeste. Mas quando a gente vai... Essa semana passada eu estive na Mata Fria, num lugar, na Serra do Espírito Santo. Escuro, escuro à noite. Aquela coisa maravilhosa. E a gente fica assim, boquiaberto, diante da grandeza do universo. Se por acaso você tivesse a habilidade de descobrir um foguete que voasse a velocidade da luz, a bagatela de 300 mil quilômetros por segundo, viajando, portanto, a uma hora, a velocidade da luz, você viaja 1 bilhão.07 quilômetros por hora. E se você tivesse a competência de criar um foguete que saísse da Terra e encontrasse a estrela mais próxima, logo após o sistema solar, que por acaso se chama próxima, você gastaria, viajando a essa velocidade, sete anos e oito meses. E ainda nós não atravessamos a nossa galáxia, que se chama Via do Leite, a Via Láctea, de uma ponta a outra. E imaginar que existem milhões de sóis, de luas, de grandezas muito maiores do que o nosso próprio Sol, e aí estamos dentro da nossa própria galáxia. E se formos, então, competentes o bastante para atravessarmos o vácuo e chegarmos à próxima galáxia, que é a galáxia de Andrômeda, que é maior do que a nossa galáxia, e imaginarmos que existem milhões, bilhões, bilhões de galáxias, Deus é maior. É por isso que o salmista pergunta, quando contempla os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabelecestes, que é o homem aqui, mas a seguir, ele fala sobre isto também. E ele diz assim, não é só a questão da grandeza de Deus quanto ao universo criado, mas é a grandeza de Deus quanto ao tempo. Ele diz assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu fico perguntando, por que será que Moisés, os estudiosos do Antigo Testamento, poderiam me ajudar um pouco? Porque eternidade é tudo, não é não? Por que ele diz assim, de eternidade a eternidade? Sabe por quê? Porque eu acho que Moisés também não sabia. Deus não é só grande em relação ao espaço, Deus é grande também em relação ao tempo. Além do tempo, de eternidade, a eternidade, Deus! E aí somos chocados. Ele diz assim, tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite, e então, meus irmãos, de repente, diante do macro, o micro, não é só o fato de Deus dizer a respeito de nossa natureza, mas Deus decretar quanto a nossa natureza. Ele diz, tornai! Meus irmãos, como o reverendo Arival me apresentou, fui pastor durante 40 anos de uma igreja, e eu quantas e quantas vezes eu disse, com o corpo ali, eu disse, me despedindo destes irmãos, pó ou pó, terra, terra, cinza, a cinza. Até que há dois anos atrás eu disse isso em relação à mulher da minha vida, que Deus chamou para si. Mesmo que vivêssemos mil anos, você sabe que, nas primeiras gerações, eles viviam quase que mil anos, Matusalém quase que chegou lá. Mas por causa da multiplicação da iniquidade, e Deus decidiu reduzir. Foram duas reduções. A primeira redução para 100 anos. Ainda era muito. E aí o salmista diz que é 80, 70. Quando muito, 80. Alguém chegou para mim e perguntou assim, reverendo, quantos anos o senhor tem? Eu disse, 66. Aí a pessoa diz assim, reverendo, não parece. Parece muito mais. 70? Voa! Mesmo que vivêssemos mil anos, mil anos comparados com a eternidade de Deus, é como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. E aí então o salmista nos mostra como Deus nos tira da existência. Ele diz assim, tu os arrastas na torrente, são como um sono. É assim, não é não? São os tsunamis da vida, não é? De repente, não dá tempo nem de pôr o pé no chão para nos firmarmos. A outra forma de Deus nos tirar da existência é esta. São como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viseja e floresce, a tarde murcha e seca. É o ciclo da vida. Não é não? É o ciclo da vida. Eu li algum tempo atrás que a potência máxima do ser humano é aos 16 anos. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos. Eu morava numa casa que tinha uma escadaria com 15 degraus. E eu contava no último degrau, eu conseguia dar um pulo lá para o primeiro degrau. Meu pai me chamava de cabritinho. É assim, não é não? 16 anos. Depois, ó. Aí vamos atravessando o cabo da boa esperança. De repente, somos introduzidos a um dos temas mais terríveis da Bíblia. Via de regra, os pastores pregam até o versículo de número 6. Do versículo 7 ao versículo de número 12. Via de regra, pula. Porque aqui é uma pedra. Uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, uma pedra. A ira de Deus. E eu leio rapidinho, só para a gente não se assustar. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados diante de ti, puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. E neste caso, o melhor deles é canseiro e infado. Pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Estamos no coração do Evangelho. Porque imaginamos que o coração do Evangelho é o amor de Deus. Mas Deus não tem só um atributo, ou melhor, Ele não tem simplesmente um traço de personalidade. A personalidade de Deus é multifacetada. Deus não é chapado. Se quisermos entender a Deus, nós temos que entendê-lo na sua totalidade. Deus se ira. E nós que somos feitos a imagem e semelhança de Deus, nos iramos também. Via de regra, a nossa ira é pecaminosa. A ira de Deus é santa. Aqui, na verdade, meus irmãos, está o centro do entendimento protestante daquilo que é salvação ou justificação. Foi por causa de textos assim que Martinho Lutero foi levado diante da dieta de Vormes. E o padre interrogador perguntou a ele, Lutero, rejeitas as suas doutrinas e os seus livros? Ele disse, se eu não for convencido pelas sagradas escrituras e por alguma coisa da minha própria consciência, não posso ir contra a minha consciência. Aqui eu permaneço. Irmãos, queridos, aqui está a diferença da doutrina católica romana quanto à justificação e à doutrina protestante, doutrina paulina quanto à justificação. Na verdade, o apóstolo Paulo trata deste tema complexo, confuso, na sua carta aos romanos. E o grande ponto do apóstolo Paulo é quanto à consistência do caráter de Deus. Como Deus justo pode justificar a mim que sou injusto. Porque se Deus é justo e justifica a mim que sou injusto, não é justo. A doutrina católica romana resolve este enigma bíblico da seguinte forma, a criança quando é levada ao batismo lhe é infundida salvação, justificação por batismo. É o batismo que lava, regenera. E então a criança precisa, a partir deste instante, desenvolver a sua fé através de boas obras, através de missas, através de vida devocional, até que chegue a um ponto tal que Deus olha para esta pessoa e diz, alcançou o status. É justo, justificado. Mas irmãos, o fato é que se porventura Deus contar em relação a nossa vida, quem subsistirá? Lendo as cartas secretas da Madre Teresa de Calcutá, uma mulher simplesmente extraordinária, com obras muito maiores, obras meritórias, muito maiores do que qualquer um de nós aqui, quando ela morreu, descobriram as suas cartas secretas, e ela afirmava categoricamente, que estava aquém, e que tinha certeza absoluta, de que iria minimamente para o purgatório. Dom Helder Câmara, ao falecer momentos antes, disse, não sou justo, vou para o inferno. O apóstolo Paulo citando o Antigo Testamento afirma, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Irmãos, aqui, está algo tremendamente sério, em relação, não a nossa salvação, mas em relação a consistência do caráter de Deus. Qual o caminho que Deus haverá então de propor? Se Ele não encontra uma nesga de justiça em nós, se Ele não encontra uma nesga de amor em nós, que porventura possa despertar o Seu amor para que Ele venha nos amar, então, as Escrituras nos afirmam que Ele cria fora de nós justiça, Ele cria fora de nós amor para nos amar. É o Senhor Jesus Cristo que faz justiça e na verdade Ele é o único justo e Deus pela justiça perfeita de Jesus que toma sobre si as nossas culpas, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meus irmãos, agora Deus não infunde justiça em nós, Deus imputa justiça a nós, é uma declaração forense, é uma declaração jurídica, essa declaração mostra que permanecemos injustos, mas Deus fez com que o justo pagasse em nosso lugar as nossas misérias. Há um versículo na Bíblia que todos nós sabemos de cor, mas ele é muito maltratado, que diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha a vida eterna. Irmãos, este versículo não pode ser lido desta forma, Deus não amou o mundo de tal maneira, Deus amou ao mundo de tal maneira, a maneira de Deus amar a mim e a você é Jesus. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores. Você não é justo, não é um justo sequer, todos se extraviaram, a nossa justiça é Jesus, nele nós encontramos o amor sacrificial e incondicional levado às últimas consequências o amor de Deus manifestado em Jesus e agora ele tem motivos para nos amar e o motivo para nos amar ele mesmo estabeleceu. Então o salmista a partir deste instante muda o foco é mais ou menos como o caleidoscópio você os meninos aqui não sabem o que é caleidoscópio nós cabelos brancos a gente sabe aquela coisinha assim aquele tubinho cheio de espelhos lá umas pedrinhas coloridas você virou é outra coisa a virada do salmo é o versículo de número 13 quando ele diz assim volta-te Senhor até quando tem compaixão dos teus servos em outras palavras oh Deus eu não quero mais fugir de ti porque fugir de ti é simplesmente idiota impossível como é que eu posso fugir de Deus se subo aos céus lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de cercar a tua mão a tua destra me susterá se eu digo com efeito as trevas me encobrirão trevas e luz são a mesma coisa para onde fugirei do teu espírito para onde me ausentarei da tua face impossível irmãos nem pecando nós fugimos de Deus porque quando pecamos nós não pecamos na verdade as escondidas nós pecamos perante a face de Deus é como o adúltero que adultera com uma prostituta perante a face da sua esposa eu não quero fugir de Deus eu quero fugir para Deus volta-te Senhor até quando tem compaixão dos teus servos não me trata ó Deus segundo o que eu mereço porque Deus já tem ouvido pessoas orarem dessa forma ó Deus seja justo comigo eu não quero que Deus seja justo comigo porque se ele for justo comigo ele faz assim e eu volto aos elementos eu quero que Deus seja compassivo misericordioso me trate ó Deus não como eu mereço mas segundo a tua misericórdia a tua graça e aí então pedidos são acrescentados ele diz assim sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias ó Deus dá-me uma alegria que mate a fome da minha alma alegria saciadora não é esse o seu pedido uma alegria permanente todos nós buscamos alegria em alguma coisa você sabe que Salomão buscou também Salomão buscou na riqueza na beleza no senso do belo ele se vestia com a túnica dele recamada de ouro a rainha de Sabá ficou simplesmente extasiada diante de Salomão e o próprio Senhor Jesus Cristo falou assim nem Salomão em toda sua grandeza se vestiu como os lírios do campo comparou o Salomão ele na verdade desviou rios para passar na frente do seu palácio no final da vida dele ele disse assim futilidade das futilidades vaidade das vaidades tudo é vaidade Salomão buscou em títulos doutorados PHDs estudou botânica escreveu mais de mil provérbios um homem de cultura inigualável mas ele escreveu lá no livro do Eclesiastes um versículo que os meus filhos gostavam muito quando eles eram adolescentes dizendo o muito estudar é canseira e enfado da carne Salomão buscou saciar buscar alegria saciadora no sexo ele tinha nada mais nada menos do que setecentas mulheres e trezentas concubinas ele era um atleta sexual mas chegou no fim da vida dele ele disse o seguinte diante perante todas as mulheres nenhuma por que será? é que provavelmente Salomão jamais conversou com uma mulher significativamente ele usou as mulheres queridos só uma coisa que pode saciar a fome da nossa felicidade Cristo segundo pedido ele diz assim alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido por tantos anos quanto suportamos a diversidade ele está dizendo o seguinte ó Deus trata do meu passado passado é um negócio complicado não é não? passado é como aquela mão morta gelada gelatinosa que passa pelas nossas costas e a gente diz assim ai por que que eu falei aquilo? por que que eu fiz aquilo? naquela oportunidade por que que eu não fiz o que eu deveria fazer? ó Deus trata do meu passado os consultórios médicos estão repletos de pessoas tentando resolver o passado recebi uma jovem linda uma menina linda da nossa igreja no meu gabinete menina crente mas ela se deixou levar e então achou que não haveria problema nenhum de estar junto com o namorado dela num motel e ela engravidou ela dizia reverendo parece que eu entrei num túnel escuro e todos gritam de um lado e do outro como eu gostaria de voltar atrás irmãos queridos não há absolutamente nada neste mundo que possa mudar o nosso passado ninguém nenhum psicólogo nenhum psiquiatra pode dizer isto os teus pecados estão perdoados só Jesus pode porque ele tomou sobre si os nossos pecados terceiro pedido aos seus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua graça seja sobre nós a graça do senhor nosso Deus confirma sobre nós a obra das nossas mãos sim confirma a obra das nossas mãos se você perguntar para os pastores desta igreja a definição de graça eles dirão a definição clássica é esta graça é favor e merecido é verdade mas sabe reverendo eu não gosto dessa definição ela é meio down machuca machuca entristece é favor mas é e merecido eu prefiro uma outra definição graça é beleza em movimento você já conversou com aquela menina linda 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 cinco minutos depois ela é feia mas você já conversou com aquela menina que não é tão bonita assim cinco minutos depois ela é linda graciosidade beleza em movimento é isto que o salmista está pedindo aqui é que nós possamos refletir que nós sejamos os reflexos das obras de Deus tem a ver com aquele cântico que nós cantávamos quando a gente tinha cabelo preto que dizia assim que a beleza de Cristo se veja em mim toda a sua admirável pureza e amor ó tu chama divina todo o meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim salmo 90 o salmo das realidades de Cristo em as 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 Obrigado.